Nesta quarta-feira foi celebrado o dia da luta antimanicomial. O objetivo do evento que aconteceu no auditório do Espaço Cultural da URCA foi de reunir pessoas da sociedade civil e também profissionais da área da saúde mental para discutir políticas públicas voltadas ao tema. É um evento com participação aberta ao público, né? A gente chamou todos, a gente faz esse trabalho de rede, né? Então tem da saúde, da assistência, conselho tutelar, todos os nossos parceiros que trabalham com a gente, a gente convidou para estar aqui nesse evento, para a gente estar conversando sobre saúde mental, né? E pensando como que a política de saúde mental no município, quais as melhorias, o que o serviço oferece, o que a gente pode entender que ainda precisa melhorar. Em postos, serviços de atenção à saúde psicológica são oferecidos por meio do CAPES. Cada unidade de saúde possui um grau oferecido para pessoas com situações específicas. Desde casos mais leves até casos mais graves da situação. Antes, as pessoas que estavam em sofrimentos, elas eram internadas, né? Ficavam em instituições de longa permanência, né? E com a política pública, com a implantação dos CAPES, a gente muda essa lógica de cuidado, né? A gente deixa de pensar na questão da internação como a única forma de tratamento e a gente começa a priorizar esse tratamento em liberdade, né? Que é o que o serviço dos CAPES oferecem. Então, as pessoas em sofrimento, elas buscam o serviço, né? E a gente faz o acompanhamento das atividades, oficinas, grupos terapêuticos, né? E possibilitando para esses sujeitos que eles permaneçam na sua comunidade, com a sua família, né? Participando apenas das atividades dentro dos serviços. Um episódio bastante conhecido dentro da história brasileira é o chamado Holocausto Brasileiro. O caso aconteceu durante o século passado em um manicômio em Barbacena, quando cerca de 60 mil pessoas foram mortas até o início da década de 70. Essas pessoas não tinham espaço de fala, muitas violações de direitos, né? Ficavam segregadas em situações insalubres, né? De convivência, de vivência mesmo. E isso é um período muito triste da nossa história e que a gente sempre trata o 18 de maio no sentido de que isso não volte a se repetir, né? Tanto das condições dos hospitais psiquiátricos quanto dos manicômios mesmos. O secretário municipal de saúde, Carlos Mosconi, também falou da importância de levar a público discussões relacionadas à saúde mental. E trazem sempre um rol de novas informações, de novas condutas, de nova abordagem, de problemas tão graves como esse que nós vamos tratar aqui hoje, que é a questão da saúde mental. O que oferecer a esses pacientes e aos seus familiares? Isso nos dá realmente uma grande tranquilidade, mas também a consciência de que nós precisamos evoluir ainda mais. E é o que nós estamos fazendo. E essa reunião de hoje vai nessa direção. Fazer uma avaliação do que tem e do que precisa ter pra frente. Escolas municipais também foram convidadas a participar do evento que ocorreu nessa quarta. Justamente pelo fato de crianças cada vez mais estarem sofrendo com problemas psicológicos. A gente necessita desse apoio de psicólogos, de toda essa área dentro da escola. Porque antes da pandemia nós já tínhamos vários problemas desse tipo. E agora após a pandemia a gente está com inúmeros problemas. Então eu acho que esse curso veio também para ajudar-nos dentro da sala de aula. Com imagens de Márcio Pinto e Diego de Deus para o plantão.